Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta. Olha, a partir de janeiro, o novo ministro Herto Dias, o ministro do Desenvolvimento Social, atualmente é o Ministério da Cidadania, que acaba agora dia 31, o Ministério da Cidadania vai acabar e entra o Ministério do Desenvolvimento Social. O novo ministro, o Herto Dias, já deixou bem claro, vai anunciar as mudanças, as novas regras. Isso deve acontecer já na primeira semana de janeiro, dia 2, 3, 4, 5, 1 desses dias ele já deve anunciar. E a gente vai tocar num assunto sobre essas regras. E muita gente já está na expectativa, tem muita gente com dúvidas como serão essas regras. A gente já tem algumas regras pré-definidas, como a questão de frequência escolar vai ser exigido, crianças de até 7 anos, pesagem, vacinação, medição. As mulheres de 14 a 44 anos têm que estar com a saúde em dia, a caderneta em dia, num posto, nos postos de saúde, têm que ir no CRAS, atualizar. As grávidas têm que estar fazendo pré-natal. Frequência escolar vai ser uma regra muito exigida pelo novo programa Bolsa Família. Teremos outras regras. E outras regras do Bolsa Família, por exemplo, regras do Auxílio Brasil serão extintas. Primeira infância deve acabar, esse de R$ 130. Aquele auxílio de que paga R$ 200 no Auxílio Brasil, para quem consegue emprego com carteira assinada, e até hoje eu não vi ninguém recebendo, também deve acabar. Aquele auxílio creche, que é de R$ 200 e R$ 300, para pagar as creches, para você que tem filho de até 4 anos, colocar seu filho, deve acabar também. O novo benefício aprovado, o presidente Lula prometeu e cumpriu, vai pagar R$ 600 de forma permanente. A partir de janeiro, ninguém vai receber menos do que R$ 600. Também ele prometeu e cumpriu, aprovou R$ 150 por criança de até 6 anos, ou seja, muita gente vai receber aqui R$ 750, outros vão receber R$ 900. E o calendário foi anunciado. O calendário, do jeito que a gente vinha falando, dia 18 de janeiro, o calendário já anunciado de forma oficial. Do jeito que eu vinha falando aqui, atenção, porque o novo calendário vem aí e será anunciado. Pois é, gente, oficial, né? Calendário anunciado. E aí, muita gente estava perguntando, ô Alex, do jeito que você falou. Pois é, gente. O Auxílio Brasil acabou. O governo Bolsonaro já confirmou através do Ministério da Cidadania. Tem uma notícia ruim em volta desse novo calendário, que foi a questão da possibilidade de haver uma antecipação. A gente tinha esperança de ter uma antecipação já no ano de 2023, mas o governo não confirmou, o governo Bolsonaro não confirmou. Ó, Auxílio Brasil, veja o calendário de pagamentos de 2023. Benefício deve voltar a ser chamado Bolsa Família a partir do próximo ano, né? E aí, a situação é essa. Bora conferir lá o calendário, os pagamentos, antes de trazer mais detalhes? Tem gente que vai receber só R$ 440, hein? Tem gente que vai receber só R$ 440, enquanto outros vão receber R$ 750, R$ 900. Tem gente que vai receber R$ 1.050. E por incrível que pareça, tem mães que vão receber agora, em janeiro, R$ 1.200. Olha, Alex, foi aprovada a cota dupla? Não, pelo menos ainda não. Mas tem gente aí que vai receber, tem mães que vai receber R$ 1.200 de Bolsa Família. Sabia disso? Não tem limite, não, Alex, de filhos de até seis anos? Não. A gente até imaginava que poderia ser pago até dois filhos ou três filhos. Não, não tem limite. Pelo menos o que o Edton Dias, o novo ministro, vem falando, é pago por crianças de até seis anos. Se você tem um filho até seis anos, tem direito a mais R$ 150. E se você tiver escadinha, um filho de um, outro de dois, outro de três, outro de quatro, por exemplo? Quatro crianças, R$ 150, vezes quatro, R$ 600. E com o Bolsa Família de R$ 600? R$ 1.200. Tem mães assim nessa situação, sabia? Agora eu lembro, tem que fazer atualização, viu, gente? O governo paga, mas tem que estar lá atualizado no CRAS para que o sistema reconheça. Opa, dona Maria tem quatro filhos, dona Maria tem dois filhos, seu Antônio com dona Severina tem dois filhos de menor. Então tem que registrar, se não atualizar, não sai o dinheiro. É por isso que a atualização é fundamental, ok? Você já deu joinha, já deu like aqui. Olha, eu venho observando que tem muita gente que está nos acompanhando e está esquecendo de se inscrever no canal, de dar like. Gente, todo dia eu estou aqui informando, todo dia eu estou trazendo detalhes. É difícil você produzir material para as redes sociais, né? Eu já observei, tem muita gente que nos acompanha, vai logo dando like, eu gosto demais. Já tem outros que acompanham, terminam o vídeo e não dá. Gente, faz isso, tá? Dá esse like aqui, esse joinha aqui, é importante. Você não imagina, quando você diz assim, eu gostei, é importante. O próprio YouTube reconhece que o material é bom e repassa também para mais pessoas. Nós temos 21.160.000 pessoas que recebem hoje o Auxílio Brasil. De 21.160.000, aqui no nosso canal, a gente tem cerca de 743.000 pessoas. 743.000, só que tem 21 milhões de pessoas, ou seja, tem mais de 20 milhões de pessoas que não têm as informações que a gente passa. Por isso que é importante a gente ter um número maior de pessoas para que possam acompanhar as informações. Nosso canal é exclusivo para isso, informar. Todo dia a gente está deixando informações, atualizando tudo, né? Beleza? Dá esse joinha, dá esse like aqui. Aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações, tá? Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Ó, tem vídeo novo do Alex, tá certo? Fez isso? Estou confiando em você, hein? Presidente Lula, aí com seus agora 37 ministros. O governo Bolsonaro tinha 23. Presidente Lula teve muitos apoios, muitos partidos que apoiaram e aí exigiram. E aí ele aumentou de 23 para 37 ministérios. Há uma expectativa sobre o fim da isenção, do aumento da gasolina. Aquele imposto acaba agora, final desse ano. Só que Fernanda Haddad, o novo ministro da Fazenda, está em conversa com Lula para ver se pelo menos garante mais um mês, prorroga mais um mês. Em vez da gasolina aumentar, do gás de cozinha aumentar, do óleo diesel aumentar, do álcool aumentar a partir de janeiro, ele quer pelo menos dar um tempo. Dá, prorroga mais um mês, deixa para fevereiro, para não ter aquele impacto. O Lula assume dia 1º e aí tudo aumenta já. Isso é muito ruim. A gente está esperando que pelo menos aconteça isso. Mas que vai ter um aumento de pelo menos R$ 1,00 por litro de gasolina, vai. Tem estado que vai aumentar R$ 0,69, tem estado que vai aumentar R$ 0,80 por litro, tem região que vai chegar a R$ 1,00. Ou seja, hoje a gasolina, em média R$ 4,80, R$ 4,90 a nível Brasil, já vai para pelo menos R$ 5,50, R$ 5,90 a partir de janeiro. Agora, se houver um acordo, se o Fernando Haddad, em conversa com o presidente Lula, prorrogar mais um mês de isenção desse imposto, aí em vez de aumentar em janeiro, só aumentaria em fevereiro. Você sabe que quando aumenta o diesel, gasolina, álcool, tudo aumenta. E a inflação também. Quando a inflação aumenta, você já sabe que vai custar para o seu bolso. Você que vai comprar carne, macarrão, feijão, vai fazer a feira, tudo aumenta. Então, é bom que pelo menos haja essa conscientização. Bora torcer que dê certo, que não aumenta agora em janeiro. O bom era nem aumentar, mas fazer o quê? Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha aqui no calendário. Bora, calendário. Atenção, esse aí é o calendário, do jeito que eu falei, foi anunciado. Eu falei, o calendário novo vai sair, e aí a expectativa é... Esse aí é o calendário, dá uma olhadinha aí, calendário oficial, tá gente? Pagamento do Auxílio Brasil, que é a Bolsa Família a partir de 2023. Janeiro já começa dia 18. Aí tem o calendário aí dos meses de fevereiro, começa dia 13, março, dia 20, abril, dia 14, e aí vai. O que nos interessa é o mês de janeiro. Então, bora lá, dá uma olhadinha no mês de janeiro. Ó, janeiro o pagamento começa dia 18, ok? 18, muito bem, bora lá. Final do NIS 2, dia 19 de janeiro. Final do NIS 3, dia 20. Final do NIS 4, 23. Final do NIS 5, 24. Final do NIS 6, dia 25. Final do NIS 7, dia 26. Final do NIS 8, dia 27. Final do NIS 9, dia 30. E final do NIS 0, dia 31 de janeiro. Portanto, esse aí é o calendário oficial. Do jeito que a gente falou, portanto, tá aí. É anunciado, confirmado pelo governo. Tá, gente? A notícia ruim é a questão da prorrogação, né? Falei isso no vídeo anterior, muita gente estava na expectativa. Bem, como esse calendário foi anunciado pelo governo Bolsonaro, pelo ministro, pelo Ministério da Cidadania, a partir de janeiro vai se tornar Ministério do Desenvolvimento Social. Pode ser antecipado em fevereiro, em março, em abril? Pode. Mudar o calendário? Pode. Agora é a critério de Lula, do Wellington Dias, se eles vão querer isso, tá? Se não aceitar, então permanece sem antecipação durante 2023. Há uma pequena esperança que possa acontecer antecipação em fevereiro? Eu não descarto. Pode acontecer isso. Mas janeiro já é certo, dia 18, tá? Vêm aí novas vagas, também vai ter aí os cortes, né? O pente de filho não vai acontecer. Muita gente vai ser avisada para fazer a atualização. E o básico é, quem cumprir as regras, segue recebendo. Quem não cumprir, será cortado. Quem tinha família, dois, três filhos e fez a atualização dizendo que mora só, agora vai ter que provar que realmente mora só, tá? Se for comprovado que você mentiu, que alguém ou mentiu essa informação, será cortado. A prova dos nove, o teste dos nove é o censo. Esse ano foi feito o censo, está sendo encerrado agora, e aí o novo governo já vai ter todos os dados atualizados. O censo do IBGE. Então, quem fez a atualização, eles vão lá, opa, veja aí, essa pessoa é suspeita, veja aí se o censo bate as informações. Se bater, beleza, segue. Se não bater, suspensão e provavelmente ser cortado, ok? R$ 600,00 todo mundo vai receber a partir de janeiro, no mínimo, ninguém recebe menos que R$ 600,00, já é oficial, né? R$ 440,00 vai receber quem fez o empréstimo consignado, ou seja, 40% de R$ 600,00 dá R$ 160,00. Então, tem gente que fez o empréstimo e só vai receber R$ 440,00. Quem tem crianças de até seis anos vai para R$ 750,00, quem tem dois filhos vai para R$ 900,00, quem tem três filhos vai para R$ 1.050,00. Por incrível que pareça, tem mães aí com gêmeos. Dois gêmeos, dois anos, eu já vi aqui algumas mães dizendo, e tem mais dois filhos, um com três, outro com quatro anos. Quando somos quatro filhos, dá quatro, quatro crianças, vezes R$ 150,00 dá R$ 600,00, com R$ 600,00 do Bolsa Família, R$ 1.200,00. Tem mãe que vai receber R$ 1.200,00. Janeiro não tem Vale Gás, Vale Gás volta em fevereiro, o pagamento será a metade, 50%, ou seja, vai pagar R$ 55,00, R$ 58,00, de acordo com o valor médio do Vale. A possibilidade agora é se vai ter novas vagas, já em janeiro ou em fevereiro do Bolsa Família. Aqui vai ter novas vagas, vai. Ninguém sabe se em janeiro ou em fevereiro. Tudo indica que em fevereiro, né? Que o governo tem que assumir para poder analisar. São aquelas pessoas que estão no mapa da fome. Qual é a dica? Atualizar. Você que não entrou no Auxílio Brasil, quer entrar no Bolsa Família, vá no Cade Unique. Aliás, vá no Crais. Faça o seu Cade Unique. Quem já tem Cade Unique, mantém atualizado e espere. O governo vai tirar muitas pessoas do mapa da fome. Beleza? Pessoal, está tudo certinho aí? Muito bem. Estou no Instagram. Blog Alex Silva. Segue a gente. Abraço forte. A gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.